Último dia! Uuuuh! Ai gente, que alegria! Chegando no finalzinho do Borba Bumbum, último dia de treino focado em glúteos aqui no nosso canal. Se passaram 15 dias, mas se você tá chegando aqui agora, não tem problema, pode fazer o treino de hoje, depois você olha o que rolou nos 15 dias anteriores aí, tá? Vamos começar, não precisa nem levantar da cama se você não quiser, tá? O treino de hoje dá pra fazer deitado, só vem. Já vou começar aqui, ó. Pega um colchonete, um tapete, alguma coisa, ou fica aí na sua cama. Esse é o exercício de glúteo que eu mais amo, a gente vai fazer 100 repetições, 50 na perna, 50 na outra, e esse é o desafio de hoje. Você concluir, terminar, depois daquela sensação de missão com vida boa, sabe? Você pega seu celular, você já entra lá no Instagram, já faz um vídeo, uma foto, postando, concluir, Carol, usando o nosso filtro, tá lá no meu Insta, arroba carol, barba aonde, eu quero saber quem tá comigo nessa, tá? Curte o vídeo também, porque eu sei que é domingão, que ninguém tá interessado em treinar, então curte o vídeo pra fazer com que ele chegue na casa de mais pessoas e inspire mais pessoas a me encher esse movimento, beleza? Vamos começar? Deita de ladinho, você pode usar caneleira se você quiser. Eu acho digno você colocar uma caneleira aí, tá? Pra gente finalizar, fechar com chave de ouro. O movimento é esse, é como se fosse um leg press, sabe? Leg press é aquele movimento que tem na academia, na musculação, só que aqui a gente faz diferente, a gente puxa o joelho na direção do chão, com um detalhe importante, com o seu calcanhar indo pra cima, o seu joelho vindo na direção do chão, como se estivesse empinado mesmo. Bumbum super ativo e você estica a perna toda na volta. Prepara, são 50 repetições. 3, 2, 1, valendo. 1, alonga. 1, 2, empurra em cima. 3, olha que delícia, na frente da cama. 4, põe caneleira aí, se tiver leve pra você. Na verdade, você vai perceber se tá leve ou não depois da 25ª repetição, até lá vai ficar levinho. Aí você vai perceber depois. Mas tem que concluir as 50 repetições com cada perna. Puxa essa perna, não faz curtinho aqui assim, não, meio lindo caminho, ó, é grandão. Puxei, estiquei, puxei, estiquei. Com amplitude. Essa amplitude vai fazer você recrutar mais fibras musculares. Vai fazer você conseguir botar teu bumbum mais pra jogo, entendeu? Então deixa o bumbum trabalhando. Puxa, alonga. E a sensação, a dorzinha de treino é bem aqui, ó, nessa região lateral do bumbum, tá? Continua. Puxa, alonga. Vai chegando no finalzinho, você vai começar a roubar, que eu te conheço, tá? Eu sei que você já tá fazendo assim, ó, nem tá esticando direito. Estica essa perna, mulher. Vai até ela longe. A ideia é você fazer como se fosse empurrar a parede ali do seu quarto, a parede aí da sua sala. Empurra, pé ativo, pensando que tá no final, quanto? Uhul, 41, ô glória, 42, bora, 43, 44, estica essa perna, 45, empurra longe, 46, tamo acabando, 7, 48, caraca, 49, mais uma. Aê, dá uma baixadinha no bumbum, sem nem pensar duas vezes, já troca o lado, que eu quero te liberar logo. Eu sei que hoje você tá com pressa, você tem coisa pra fazer aí, então vem, não vamos perder tempo. Dorzinha na perna de baixo? Temos. Vai doer enquanto você estiver fazendo? Vai. A perna de baixo também fica ativa. Por mais que não pareça, ela fica ativa também. Então ativa seu pé, pra que essa perna fique mais ativa ainda. Pé com a pontinha pra frente, não é pé de bailarina, ó, é pé ativo. E aí a gente puxa, alonga um. Puxa, alonga dois. Joelho no chão, pé no teto. Joelho no chão, pé no teto. E o joelho vindo na direção do seu peito, ó. Puxa, alonga, vem mais. Puxa, puxa, estica. Não me abandona, aguenta firme. Puxei, alonguei. Ai, ai, ai. Lembrando, finalzinho do nosso desafio. A partir de agora, depois que você concluir esses 15 dias de borba bumbum, você pode voltar pros seus treinos normais, ou você pode até repetir. Se você sentiu que deu bastante resultado pra você, se você curtiu fazer isso, se você acha que consegue se dedicar um pouco mais ainda no seu bumbum, faz mais 15 dias, não tem problema. A ideia é que quem concluiu e já sentiu melhora, é que fique numa fase de manutenção. Fazendo treinos que são localizados pra glúteo também, uma vez por semana, ou até mesmo duas. Mas esses 15 dias foram intensivão mesmo, pra você se animar com o resultado. Eu costumo dizer que o que traz motivação é resultado. Então por isso que fazer esses desafios são sempre positivos no meu ponto de vista. Quanto faz, João? Uhul! 38. Bora! 39. Estica essa perna. 40. Eu quero só mais 10. Não me abandona. 9. Bora, bora, bora. 8. 7. Caraca. 6. 5. Estamos terminando. 4. 3. Mais duas. Mais uma. Ai, 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 menina de Deus. Pegou aí? Sentiu trabalhar bem seu bumbum? Eu quero te parabenizar e te agradecer pela companhia nesse projeto, nesse desafio. Você que ficou comigo todos esses dias, muito, muito, muito obrigada. Parabéns pela sua dedicação. Pensa que você só vai colher bons frutos com essa sua disciplina e sua dedicação. Que você continue disciplinada, que você continue entendendo que pra ter resultado tem que ter constância. Então, não necessariamente tem que treinar todo santo dia, mas pelo menos 4 vezes na semana você tem que se movimentar. E o nosso canal tá aqui pra te ajudar. Então, sempre tem treinos novos, no mínimo 3 por semana. Sempre tem treinos novos e tem muito treino gravado também, que você pode navegar aqui no nosso canal e encontrar muita coisa boa pra você e pro seu objetivo. Não esquece, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal e conta pra mim nos comentários qual que é o próximo projeto que você quer ver por aqui, tá? Não esquece, deixa o seu comentário aqui embaixo. Um beijo, poste lá no Insta, hein? Usando o filtro que tá lá no meu Insta também. Usa o filtro que eu quero saber quem concluiu comigo. Um beijo, até o próximo desafio ou até o próximo treino que também tem amanhã, tá? Amanhã tem treino, não esquece. Beijo.